Música Bem-vindos ao Master Fala Pra Especial e hoje finalmente eu vou falar sobre a maxi-série da DC A última crise ou a crise mais recente que a DC vem fazendo Que é o relógio do juízo final O encontro do universo de Watchmen com o universo DC Eu esperei juntar quatro edições e vou falar de quatro em quatro É uma maxi-série em doze partes Porque eu acho que dá mais dinamismo pra leitura, uma leitura que fica um pouco melhor O roteiro do Geoff Jones e os desenhos é do Gary Frank E, bem, isso aqui começou a primeira vez O primeiro, o número um, foi lançado em novembro de dois mil e dezessete Era pra ser mensal, ou seja, em novembro de dois mil e dezoito ia terminar a série E isso ia influenciar o universo DC Era uma ideia de trazer todo o universo do Watchmen Ou pelo menos as consequências, tudo o que aconteceu no universo de Watchmen E meio que mesclar com o universo DC e dar aquele meio termo Deixar um pouco mais tensa algumas relações, trazer personagens, essas coisas O problema é que, nossa, tá super atrasado o lançamento das histórias Pra ter uma ideia, a gente tá chegando no final nos Estados Unidos Vai ser lançado o número onze Acredito que agora, nesse mês de setembro Então o décimo segundo volume, o volume final Provavelmente vai ser lançado até novembro, até o final do ano Fechando ao invés de doze meses, vinte e quatro meses E aí a gente, todos esses atrasos Já não se sabe nem se vai fazer parte do universo DC Se vai ser uma história à parte E tá discutindo isso Eu já vi vários rumores que isso aqui vai ser uma história à parte Quem gostou, gostou, mas não tem nada a ver com o universo Bem, não sei o que vai ser E eu acho que é meio que um erro Eu sei que atrasou e tal Mas é meio um erro ignorar o relógio do juízo final Uma, porque a história é boa E outra, porque isso aqui vem respondendo as consequências do renascimento Desde o início do renascimento E algumas sagas, ou pelo menos arcos de histórias específicos Como o Botan, ou como a busca do Flash e do Batman Sobre alguns elementos bizarros que eles entraram em contato Naquele especial do renascimento Isso aqui daria um fim, daria uma fecharia à história Mas enfim, vamos ver o que vai rolar Outra coisa antes de entrar na história É que a Panini, ela fez Ela tá com uma publicação, R$ 9,90 Aquele preço alto pra caramba Pra uma revista com menos páginas Mas ainda assim, com um tratamento mais bacaninha Ok, até aí Tudo bem Essa crítica do preço já é velha Isso não vai voltar atrás Mas ela cagou na publicação Na forma de escolher as capas Cada capa Das duas edições A capa oficial Ela representa Ela é o primeiro quadrinho da história Uma forma Uma escolha narrativa De você trazer o leitor Desde a primeira Do primeiro momento Desde a primeira vez que ele pega a capa Mesmo com as inscrições de título e tal E aí você abre a página Você sente aquele mergulho Que a Panini Acabou com essa sensação Todas as capas Que ela escolheu São as capas secundárias Que são capas bonitas e tal São representativas Mas dentro da narrativa que se quer construir Ela acabou destruindo a ideia Narrativa de continuidade Enfim Esse é um problema Algumas capas Elas foram publicadas Toda revista tem extras São extras Interessantes em texto Seja notícia De site Sejam cartas Isso vai contextualizar os personagens E os universos Mas além disso A gente tem algumas capas Essas capas Capas extras Que foram lançadas Nos Estados Unidos Pelo menos no número 2 A gente tem a capa do número 1 E a capa do número 2 Essa seria a capa Da primeira edição Do relógio do juízo final Enquanto foi essa Ok A capa escolhida É muito mais filmativa Mas a capa Colocada na revista original Ela tem uma função narrativa E isso Acabou sendo Deturpado A segunda capa A gente tem Aqui essa A segunda capa É essa daqui Na segunda edição Mas a capa original São essas roupas Que faz sentido Lendo a história E é isso Ok Passando esses Problemas Seja de publicação Nos Estados Unidos Seja de Escolha De Formato Aqui no Brasil A história Está bem legal É uma história Que essencialmente Vai Trabalhar os personagens Do Watchman No universo DC Mas essencialmente São os personagens Do Watchman São os sobreviventes De Toda aquela destruição Provocada pelo ato final Do Watchman O clássico do Watchman Da década de 80 Tanto que o universo Apresentado de Watchman Aqui Ele se passa em 92 Alguns anos depois Do grande evento Cataclísmico Não do Dr. Manhattan Isso aparece no filme Mas daquele ser cósmico Meio cotuliano Meio Lovecraftiano Invadindo a terra E querendo unir as nações Como um plano Do Osimandias Aqui a gente vai Acompanhar mais uma vez O Osimandias Num novo plano Vindo para o universo DC Em busca do Dr. Manhattan Porque o universo Do Do Watchman Está indo de mal A pior Depois daquela breve união Ocorreram várias outras coisas E o mundo Está beirando o cataclisma De novo Então ele se une Alguns personagens A um novo Rorschach E a dois vilões Que são Mímicos Vilões meio bizarros Que são mímicos E aí eles Os quatro juntos Eles entram naquela Naquela navezinha Do Do Coruja Modificada Pelos Osimandias E vem parar Não sei se eu vou encontrar Não vou encontrar E vem parar No universo DC Para pedir ajuda Para tentar encontrar O Manhattan E para pedir ajuda Para as pessoas Mais inteligentes do mundo No caso O Lex Luthor Aqui A nave Do O Lex Luthor E o Bruce Wayne O Lex Luthor Ele já está Mais vilanesco Nessas Nessas histórias Ele inclusive Está tentando Adquirir As indústrias Wayne Isso vai Vai ser um plot Talvez A ser desenvolvido Para as próximas edições Porque nessas quatro primeiras Só sugere Essa Essa aquisição forçada Das Da Da Lex Corp Mas não dá continuidade Toda A narrativa Ela é composta Nesses Requadros De Três por três Às vezes Eles são modificados Mas é uma modificação Sem perder O A grade Unindo grades Mas mantendo A mesma A mesma construção Remetendo Justamente A revista original Dos anos 80 O universo DC também está passando Por uma crise Existencial O Lex Luthor Além de atacar As indústrias Wayne Ele vem É Dá a entender Que é Ele é um dos responsáveis Por disseminar Uma certa Várias notícias Falando Que o nascimento Dos super seres Do universo DC Eles estão relacionados Ao governo norte-americano Como se o governo norte-americano Estivesse Manipulando O gene E das pessoas Ao mesmo tempo Criando super seres E super soldados Para benefício próprio Isso está criando Uma ebulição No mundo Nesse No mundo Da DC E as pessoas Começam a A ir em manifestação Contra Os heróis Querem que o Batman Se revele E tal Até a A quarta edição Não foi mostrado Embora o Superman Seja O Superman e Manhattan Sejam Talvez os dois principais Ou os dois mais poderosos Eles não apareceram Até o momento Quem tem Um desenvolvimento Maior É o Rorschach Ele vai aparecer Desde a primeira edição A gente sabe Que não é O Rorschach Original O Rorschach Original Ele morreu Mas Existe meio que Um segredo Sobre a identidade dele Até que ela é revelada No quarto volume No terceiro Na divisão Entre quem Vai falar com quem Das pessoas mais inteligentes O Zimondias Vai falar com o Lex Luthor O Rorschach Vai falar com o Batman E eles não tem Uma relação Muito boa Um encontro muito bom O Rorschach Acaba sendo preso No Arkham E isso vai Libertar Algumas memórias Bem interessantes Sobre a loucura Desse Rorschach Gostei bastante Desse novo personagem E a história Ela é lenta Ela tem um ritmo Diferente Do que a gente tem Normalmente Não é uma história de ação Embora tenha cenas de ação E pode trazer Coisas interessantes Pro universo DC Aqui atrás A gente vê um Crescimento da mancha de sangue Também emulando A mesma A mesma sensação Do relógio final O Doomsday Clock Que era marcado Na revista do Otman Na série original Do Otman Então É isso Eu vou tentar fazer Eu pretendo fazer Três vídeos Esse primeiro Sobre as quatro primeiras edições Depois No fim do ano Ou começo do ano que vem Com as edições Cinco a oito E depois Quando finalmente Foram publicadas As últimas quatro edições Dando o balanço final Do que foi essa saga Por enquanto Eu estou achando ela bem legal Mas ela é focada Nos personagens do Otman Ou nesse universo do Otman Chegando no universo DC Com pouca coisa Trabalhada No universo DC Necessariamente E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Desse O relógio do juízo final Se estão gostando da saga Se não estão gostando O que vocês acham do Otman Vindo pro universo DC Se vocês querem Se vocês não querem Seja lá o que for Comentem A gente conversa nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Que ajuda bastante Entra no link da Amazon Que eu deixo aqui Qualquer um Qualquer um que comprar lá Alguma coisa da Amazon Vai ajudar bastante o canal Que uma porcentagem Não lembro se é Meio por cento Um por cento Alguma coisa assim Mas qualquer coisa que vier Ajuda bastante Porque as revistas Estão muito caras E pra fazer vídeo E comprar essas revistas Na hora Tá sendo Tá ficando complicado Mas enfim Pra manter o canal Isso aí Ia ajudar bastante E bem Compartilhe Me siga no Instagram No arroba Presto Gaudio Eu também queria agradecer Que a gente atingiu Mil pessoas Mil inscritos No canal E se essas mil pessoas Assistissem Os vídeos A gente tem uma média De Trinta A sessenta Pessoas Assistindo Os vídeos Pelo que deu pra entender O pessoal que assiste O Chapéu do Presto São vídeos variados Então a gente tem Terça Normalmente é DC Quinta-feira Marvel Sábado Bonelli E os domingos Que são alternados Eles tem outras coisas Ou quadrinho nacional Ou algum quadrinho específico Algum tema Que eu Fiquei com vontade de falar Então parece que As pessoas assistem Os inscritos Parte desses inscritos Assistem só Cada um desses nichos Eu convido a assistir Se for mesmo Esse espectro Eu convido a assistir As pessoas que assistem A Marvel Assistam a DC Assistam as coisas Da Bonelli E esses outros especiais Pra conhecer mais Sobre quadrinhos A gente conversar mais Sobre essa diversidade Que é o mundo Dos quadrinhos É um convite E me sigam também No Instagram O Arroba Presto Gáudio Eu falo sobre cinema Filmes e séries Todo dia tem uma resenha nova E é isso Eu já me prolongo demais Como sempre O vídeo vai ficar enorme E eu espero que vocês comentem Pra gente conversar Nos comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau